Olá pessoal, aqui no Palácio dos Bandeirantes acabamos de sancionar um projeto de lei da deputada Janaína Pascoal. Aqui ao meu lado, ao lado da Bia Doria, minha esposa, é presidente do Conselho do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e do secretário da Saúde, José Henrique Guerra. Um projeto que garante a vida, que garante a opção e a liberdade de escolha das mulheres gestantes. Esse projeto de lei acaba de ser sancionado, será publicado amanhã no Diário Oficial e eu vou pedir à própria deputada, autora desse projeto, que explique o projeto e a sua importância para as mulheres brasileiras de São Paulo. Esse projeto é muito importante porque agora você, que usa a rede pública de saúde, que depende do SUS, tem o mesmo direito que as outras mulheres que têm um pouquinho mais de condição e podem fazer um parto na rede privada ou por convênio, você tem o mesmo direito de escolher a maneira que você quer que o seu filho venha ao mundo. Se você quiser fazer um parto normal, depois de dialogar com o seu médico, vai ter direito à analgesia, ou seja, não precisa passar por horas de dor. E se você quiser fazer um parto cesariano, também depois de conversar com o médico, você tem esse direito independentemente de qualquer imposição por parte do Estado ou grupos ideológicos. Qual é o pré-requisito? Que já tenha 39 semanas de gestação completas, tá? Para a segurança do seu bebê. É isso, é uma garantia para as mulheres e para as famílias do Estado de São Paulo. Bom, se tudo der certo, vamos poder levar isso tudo para o Brasil. Obrigada. Agradeço a primeira-dama pela força. Muito obrigado e parabéns pela sua iniciativa. Parabéns também aos deputados que apoiaram e votaram favoravelmente a essa iniciativa e que a partir de amanhã, 24 de agosto, estará já publicada e sancionada. E pergunto agora ao secretário Guerra, a partir de quando as mulheres gestantes poderão fazer esta opção pelo direito à vida e pelo direito à sua liberdade de escolha? A lei não prevê regulamentação. Então, a partir do momento que ela está publicada, ela tem que ser colocada em utilização. E assim será. Então, desde já, nós estamos preparando as maternidades para que possam receber as partorientes e dentro deste processo de qualidade poder atender a sua escolha, seja no parto natural, seja no parto césar. É o governo de São Paulo respeitando o direito da mulher e o direito à vida. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti